Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos ao segundo episódio aqui de Capital in Slap Mais do que eu apresentei vocês comigo, uma série de tutoriais, né? E galera, eu fico bem feliz com a participação de vocês no primeiro episódio, bacana que vocês gostaram Esse é mais um episódio comprido, tá galera? Esse aqui também vai ser um pouquinho comprido Porque eu vou explicar pra vocês como que se tira informação do jogo Pelo menos as principais informações, não vou falar de todas Todas dariam um vídeo, sei lá, de uma, duas horas talvez Mas eu vou falar das principais informações que você precisa saber Pra você conseguir controlar a sua produção, a sua corporação, as suas subsidiárias, tudo bem? Então fica comigo nesse vídeo até o final E antes de eu começar o vídeo também, eu quero contar pra vocês Que o pessoal do Capital in Slap lá, eles entraram em contato comigo E eles disponibilizaram um link pra quem quer comprar somente o jogo base também E não quer comprar as DLCs Pra vocês terem ideia, galera, com o cupom de desconto Mais todas as coisas que eles disponibilizaram lá O jogo tá saindo com mais ou menos 40% de desconto, tá galera? É insano o negócio mesmo 40% de desconto no jogo tão sensacional Que é o Capital in Slap Se você não tiver interesse nas DLCs Ou quiser comprar, mas tá sem grana e quiser comprar só o jogo mesmo Então, o jogo base, vou deixar os links aqui na descrição, tudo bem? Então, vamos pro vídeo que hoje tem muita informação pra vocês Ok galera, é o seguinte, olha só Essa aqui é a tela inicial do jogo, né? Como vocês podem ver, eu acabei de começar um jogo aqui Eu estou no dia 31, basicamente passei o primeiro mês Eu fiz algumas coisas aqui só pra gente ter dados pra analisar, tá? Só pra vocês entenderem, eu fundei duas subsidiárias Criei alguns armazéns, enfim Só pra gente ter dados pra gente analisar Então, a primeira coisa que você tem que entender do menu do jogo Lembra, eu vou falar sobre como tirar informações Não só como construir, como fazer algumas coisas Isso eu não vou falar, tá? Mas informações Informações, galera, é exatamente aqui Você clica aqui Mercado de ações Não sei por que chama mercado de ações Mas é aqui que você vai tirar todas as suas informações, tá? Pum, cliquei aqui, tá? Então, as informações estão todas nesse menu gigantesco aqui, galera, tá? Tudo que você precisa saber Ela vai estar disponível aqui de alguma forma, tá? Então, no primeiro No primeiro opção aqui de corporações Você tem uma visão geral De cada uma das corporações no jogo, tá? Inclusive, uma das coisas que as pessoas quase não notam Mas que é extremamente interessante você prestar atenção É o seguinte Primeiro começa com a sua corporação E em seguida vem suas subsidiárias Isso é comum, tá? Mas olha só Logo em seguida, galera Tem informações de outras corporações Por exemplo, o Caio Avanzi aqui, né? Ele é uma corporação com esse símbolo aqui e tudo mais O Bruno Carvalho Ele também é uma corporação Esse aqui é o CEO do Bruno Carvalho E isso aqui é a logo dele Isso aqui é a quantidade de dinheiro que ele tem em caixa Isso aqui é a receita atual, né? Quanto de receita ele tá fazendo mensalmente E o quanto de lucro O lucro, galera Você tem a sua receita Você paga todas as suas despesas Paga lá as suas contribuições pro governo, né? As suas taxas E desconta tudo isso Então você tem um lucro Basicamente é assim que funciona, tá? O lucro operacional é um pouquinho diferente Mas o que as pessoas quase não prestam atenção nessa tela aqui Que é uma das coisas extremamente importantes na minha opinião É isso aqui, ó Isso aqui te diz no que essa IA é focada Por exemplo, nós sabemos que o Caio Avanzi Ele provavelmente vai se focar na parte de varejo, tá? Por exemplo, o Bruno Carvalho Já ele vai mexer com seguros de alguma forma O Gustav Games aqui Ele vai abrir agências bancárias, tá? O Guilherme Tomaz Ele pode mexer com qualquer coisa Tudo pra ele tá ótimo, tá? O Comedinha Ele vai mexer com telecomunicação E assim sucessivamente, galera Então isso aqui é uma das coisas Que as pessoas quase não prestam atenção Tem muita gente Os prós De verdade Quem manja muito desse jogo Geralmente Ele passa ali o primeiro mês Comprando ação Na bolsa de ações aqui e tal E prestando atenção no que esses caras vão fazer Porque no primeiro mês Surgem todas aquelas empresas, né? Aqui essa configuração aqui Pra vocês terem ideia Eu comecei com quatro empresas apenas, né? Quatro empresas rivais E depois aparecem mais Como eu já contei pra vocês E com o decorrer do tempo Vão aparecer mais empresas também, tá, galera? Não, não, não Tenham Tenham isso em mente O importante de você saber aqui é Dá pra você olhar nessa tela Por essa tela aqui E ver o quanto Essas pessoas São especializadas Em cada um Das suas áreas Aliás, perdão O quanto essas pessoas Tem dinheiro em caixa E qual área que ela quer atuar, tá? Isso dá pra você saber Mais ou menos Em qual área que você consegue entrar Por exemplo Entrar na parte de seguros aqui Seria bem difícil Porque eu tenho o Bruno Carvalho Que tem 236 milhões em caixas Ou seja, muito mais caixas Do que normalmente você começa Eu comecei aqui com 250, mas enfim Mas se você começa lá com capital menor Esse cara aqui tem um capital gigantesco Então pra você competir com ele Seria difícil Mas já essa pessoa aqui Que tá no varejo Talvez você consiga competir, né? Já essa pessoa Essa aqui também não Essa aqui também não Muita gente aqui tem muito caixa, né? Sei lá A Waka Company aqui, por exemplo Vai mexer com software Talvez software seja uma boa Se ele é a única empresa Que tá focada em software Talvez software seja uma boa Certo? Internet, enfim Você tem que dar uma olhada nisso Quanto de capital que essas pessoas têm E como você consegue competir com esses caras, né? Se é um ramo que você quer competir, né? Então, ok Essa aqui é a parte das corporações Existem outras visões aqui Mas eu, de verdade Eu quase nem uso Mas tem uma visão aqui Que é bem útil Que é essa visão da firma, tá? Que ela mostra quantas empresas Cada uma das firmas tem Por exemplo Essas duas empresas aqui Elas já tem duas fábricas de software, né? As minhas subsidiárias Que são essas aqui Essas aqui tem três casas de varejo Três supermercados Três lojas de varejo E essa aqui tem sete prédios comerciais, né? Na verdade aqui tá falando Sete prédios de aluguel De retail De retail não De construção civil Mas o fato é Tem sete prédios lá pra aluguel E já eu tenho o meu quartel general E três warehouses, tá galera? Então é isso, tá? Daqui as principais informações são essas Vamos pra próxima aqui Essa aqui, tá? Essa tela aqui Já é uma tela extremamente útil Tem muita coisa aqui Eu não vou passar por todas Seria muito difícil, tá? Mas eu vou tentar falar o principal aqui pra vocês Aqui você meio que entra em empresas E aqui você vai conseguir Tirar informações dessas empresas Por exemplo Clicando aqui na Arca Corp Eu tenho a ideia de quem que é o CEO Primeiramente já mostra o CEO aqui de cara O chefe de marketing tá aqui, né? Porque eu tô aqui nesse menu de visão Se eu mudar essas coisas muda, tá? Mas eu tô aqui em visão Nessa parte aqui de visão Então tá o CEO da empresa O chefe de marketing Aqui como eu sou o CEO E essa empresa é minha Eu posso controlar as políticas Do chefe de marketing Mas não vou entrar nesse detalhe Por enquanto Eu posso transferir empresas Pra outras Pra outras subsidiárias minhas Ou coisas desse tipo É importante saber isso também Mas eu não vou entrar nisso por enquanto O importante aqui é ver o seguinte Você tem o seu caixa aqui A receita atual que você tá tendo O lucro atual que você tá tendo Nesse momento, por exemplo Eu estou em débito de 512 mil E o valor líquido da sua empresa O quanto que a sua empresa vale, né? O quanto de... Que de fato a sua empresa vale É bem isso, tá? Além disso, você pode ver Todas as suas firmas também clicando aqui Eu, em particular, gosto muito desse menu aqui Dá pra eu ter uma ideia Quais firmas são e tudo mais, né? Os produtos Quais produtos vocês estão trabalhando Você tá produzindo Aqui alguns gráficos Daqui pra baixo Eu não costumo usar A não ser em algumas situações Por exemplo Bonds e Loans Isso aqui pode ser interessante Se você tá trabalhando com muita dívida Tá alavancando muito Sua empresa e tudo mais Pra você ter um controle De quantos seus empréstimos vão vencer Quantos seus títulos vão vencer E tudo mais, tá? Além disso, galera Balanço, tá? Balanço só pra você ter uma ideia De como que tá o seu balanço geral Isso aqui também é uma tela Que eu quase não uso Pra ser muito sincero Ela é uma tela bem resumida Do que que tá acontecendo Na sua empresa Quando você tem caixa Quando você tem depósito em banco O seu inventário total Os ativos estão sendo negociados Blá, 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 blá Tá? Então, isso aqui Isso aqui é bem resumido Normalmente eu tiro informações aqui Da declaração de renda Porque na declaração de renda Eu consigo ver Por exemplo Eu vou até passar o mês aqui Deixa eu passar o mês aqui Pronto Passou o mês Vou pausar de novo Vamos aqui na relação Aqui na declaração de renda Eu vejo exatamente O que aconteceu no mês passado Então, custos das minhas vendas Despesas de salários Custos operacionais Gastos com advertiser Entrenamento Etc, etc, etc Então, isso aqui Eu gosto muito mais dessa tela Do que a tela de balanço Aqui em geral Que é uma tela bem resumida E além disso Você pode anualizar as coisas também Year to date É basicamente Um ano Um ano de empresa Olhando agora Um ano pra trás Como que tá a situação Last year É exatamente os 12 últimos meses Os 12 meses do mês anterior Do ano anterior Então, eu pego lá De janeiro a dezembro Do ano anterior Mas year to date É exatamente 12 meses pra trás Você tá olhando 12 meses pra trás É importante você saber isso E sempre tem aqui O mês anterior também Perfeito, galera Tech product Produtos aqui Tem tecnologia, galera Você pode ter técnicas Eu chamo de técnica Mas é tecnologia De produção de certos produtos Por exemplo Eu tenho 30 pontos aqui Caso eu queira fabricar Anel de ouro E isso pode ir até Aliás, a melhor tecnologia A tecnologia alvo aqui A melhor possível Se não me engano Melhor possível Não, não é a melhor possível Mas a melhor tecnologia Alguém aí deve ter 100 pontos Pra produção de isso aí Tá, galera? Então é bom Você entender isso Isso aqui você vê as suas tecnologias De produtos Por exemplo Software de animação Eu não tenho nada Tá vendo? Não tenho nada Tá zerado Minha tecnologia A tecnologia que a minha empresa Conhece sobre produção de software De animação É zero Então se eu começar A pesquisar Pra adquirir tecnologia De animação de software Eu vou começar do zero Mas se eu começar A pesquisar Pra adquirir mais tecnologia De anel de ouro Eu começo de 30 E isso aqui é importante Eu espero chegar na parte Que isso aqui é importante Mais pra baixo Advertising Isso aqui é basicamente Quanto você está gastando De advertising Em cada um dos seus produtos Não tem muito segredo Marca, galera Isso aqui é muito importante Eu expliquei muito bem Isso aqui Na série Lá Com a empresa de seguros Porque eu tive que atacar pesado Certos pontos Pra fazer marketing E eu expliquei Passando bem rápido Se você perdeu Se você quer uma explicação Mais completa disso aqui Vou deixar o link No card aqui, galera Pra vocês darem uma olhada Lá Na série Mas uma passada bem rápida Aqui em marca Única Cada produto tem uma marca única O que acontece aqui? Eu posso fazer O marketing Do produto Não exatamente Da minha marca Eu posso fazer Marketing de produto Por exemplo Você conhece o Buscopan Mas o Buscopan É um tipo de remédio É apenas isso Ele é um tipo lá De analgésico Se não me engano Deixa aí nos comentários Se eu estiver enganado com isso Mas ele é um tipo de analgésico É um Buscopan Só que existem outros Que tem a mesma formulação De Buscopan Com outros nomes Eu não vou lembrar agora Mas existe Mas você conhece o Buscopan Você conhece a marca Buscopan Por quê? Porque a empresa Que faz o Buscopan Ela faz o marketing Em cima do produto Por exemplo Você conhece lá O Bombril Bombril também É outra empresa Que faz o marketing Em cima do produto Mas quando você vai Principalmente para as áreas De software Você vai lá Por exemplo Para a Apple Você conhece a marca Apple Ah Waka Mas eu conheço Os produtos da Apple E o iOS E coisas desse jeito Eu sei que você conhece Mas a Apple Quando vai fazer propaganda Ela faz propaganda da Apple A Nike Quando vai fazer propaganda Ela faz propaganda da Nike Ela faz propaganda De um tênis exclusivo E tudo mais Na verdade Ela até faz É meio misto Antigamente lá Com o Air Jordan E tudo mais Mas hoje em dia É incomum Você vê isso A Gillette Por exemplo Ela faz propaganda Dos produtos Você conhece A marca Gillette É muito forte Ela é bem forte Mas geralmente Ela faz dos produtos A Gillette Três laminas A Gillette Não sei das quantas E tudo mais Então Essa é a diferença Essa opção aqui É para O marketing Do produto Qual que é a vantagem A desvantagem Vê lá na série Que eu discutir Aqui Eu vou fazer Marca de tipos De produto Por exemplo A minha empresa Ela trabalha Com produtos Alimentícios E também trabalha Com diversos tipos De softwares Tecnológicos Empresa tecnológica Mas que também Trabalha com produtos Alimentícios Sabe-se lá Por que Então Eu posso fazer Um marketing De toda a categoria De alimentícios E aquele marketing Vai contar para qualquer Produto da minha parte Alimentícia E deixar A parte de software Para lá Por exemplo Ou eu posso fazer De todos os softwares E deixar O alimentício Para lá Então Essa Isso aqui Essa segunda opção É disso E a última opção Aqui A marca corporativa É exatamente O que a Apple faz Ela faz propaganda Da marca Apple Ao invés De fazer propaganda Do produto Exatamente dela Então ok Dominância Isso aqui Vai mostrar O market share A dominância Dos mercados De determinados produtos Ah o produto Isso aqui Até Deveria aparecer Mas eu acho Que não vai aparecer Tão sendo Até porque Eu não estou Trabalhando Com produtos Exatamente É uma pena Infelizmente Eu perdi Meu outro Save Não consegui Fazer load No outro Save Mas aqui Galera Te dá Uma tabela Geral De quem De quem está Liderando Cada Cada área Por exemplo Quem domina No varejo Quem domina Na área De seguros Quem domina Na área De construção civil E assim vai Isso aqui Dá um belo Ranqueamento Assim Mostra a quantidade De market share Daquelas empresas E principalmente Galera Mostra a sua Dá para você ver Em qual colocação Você está Em cada área É bem interessante Isso aqui Essa Abazinha Aqui Ranking A mesma coisa Aqui Valor líquido Mas aqui Já é um ranking Um pouco mais Geral De resultados Da empresa Por exemplo Valor líquido Eu estou em segundo lugar O primeiro lugar É a empresa roxinha Aqui Que tem 295 mil Etc Etc Dá para ver Tudo aqui Nessa questão Margem de lucro Inventory turnover Etc Razão de pele Debit total Enfim Dá para você Ver tudo aqui Em ranking E tech Galera Tech Aqui Tech E product Isso aqui Está relacionado A produtos A produção De certas coisas Por exemplo Farinha Hi-fi system Internet security Yogurt E tudo mais E tech Galera Tech São para os produtos Tecnológicos Por exemplo Se eu quero fazer Um software De drawing Engine Ou se eu quero fazer Sistemas operacionais Ou se eu quero Fazer música Etc E também Entra a parte De internet Aqui Ah O core De auctions Ou então Sei lá O core De e-commerce Ou então O e-commerce We Quem tem Quanto você tem Qual o máximo Que existe Etc Então isso aqui É para você ver Essa parte tecnológica Isso aqui é bem útil Por exemplo Você pode estar Querendo começar A sua empresa De softwares Mas você nunca pesquisou Você avançou Dez anos Você nunca pesquisou Você pode vir aqui Em tech Aí você vai Empresa por empresa E ver Quem tem mais tecnologia De certas coisas Por exemplo O Derson Aqui Ele está pesquisando Sistemas operacionais Está vendo Talvez eu consiga Comprar do Derson Essas categorias Essas coisas operacionais Ali Como que eu compro Utilizando meu CEO Vou aqui Adquirir tecnologia De outras empresas E computer As core Lá Ele tem Ele tem Trinta de tecnologia Será que ele me vende? Infelizmente Ele não me vende Mas enfim É assim que funciona Tá galera Para isso que serve Aquilo ali Principalmente Então ok E obviamente Tudo isso aqui Você pode passar Para as outras empresas E do outro lado Aqui galera É visão geral Firmas Produtos Etc Isso aqui também Eu já tinha explicado Então beleza Vamos para os produtos Isso aqui também É uma área Que eu uso muito Isso aqui galera Você consegue ver Com quais produtos As empresas Estão trabalhando Você pode colocar Somente o que está Sendo vendido No varejo Ou então Tudo que é vendido Tudo que é vendido De alguma forma Então apareceu Muito mais produtos Aqui Inclusive alguns produtos Que eu não trabalho Ou então Quero ver tudo Quero ver tudo Acabou Eu quero ver A matéria-prima Eu quero ver O que não está sendo vendido Quero ver tudo Então você consegue Controlar por aqui Além disso Você pode ter Bens industriais Bens de consumo Talvez na hora Que eu for falar Das fábricas Da parte de varejo E tudo mais Isso aqui Fica um pouco mais claro E além disso Você pode ainda Pegar alguma classe De produtos Aqui por exemplo Não quero só Os produtos animais Não quero os produtos De alimentos Só Mas não Quero ver tudo Você consegue ver aqui E você pode também Filtrar por companhia Por exemplo O que o metal Trabalha? Com nada Ele não tem produto nenhum Até porque o metal Ele está trabalhando No ramo de construção civil Essa empresa aqui Já o Kelson Ele está trabalhando No ramo varejista De venda Desses produtos aqui Que por acaso São produtos Que eu estou pegando Eu importo Esses produtos Eu troco A embalagem Desses produtos Coloco a minha Embalagem neles E revendo no mercado Por que? Porque assim Quando eu faço Marketing Desses produtos Esse marketing Entra Na via Desses produtos Certo? É mais ou menos Isso E o Kelson Ele vai lá E vende No ramo varejista Para mim E além disso Você pode filtrar Aqui por cidade Também O que está sendo vendido Em cada cidade Por exemplo Em Alamosa Eu vendo esses três produtos Em Barbosville Eu vendo esses dois produtos Em Forestville Eu vendo esses dois produtos E eu vendo Exatamente Para o Kelson Certo? Porque eu estou trabalhando Como se fosse No ramo intermediário No ramo de logística Apenas Eu pego o produto Coloco a minha embalagem Faço o marketing dele Entrego para o Kelson E o Kelson Vende para o consumidor final Então por isso Que aqui O market share Aparece na produção E no varejo Então na produção Eu estou mandando Nesse produto aqui E no varejo O Kelson está mandando Isso aqui Branco galera É porque é a parte do mercado Que ainda não foi Não foi explorada Não tem ninguém Vendendo para esses consumidores Aqui Provavelmente a demanda Desse produto aqui Está maior do que Está maior do que O fornecimento Então pronto Já falei um pouquinho Disso aqui Relações de produtos Você meio que tem Quando você clica Em um dos produtos Aqui por exemplo Você já vem Para a relação Desse produto Aí você consegue ver Por quanto ele está sendo vendido O preço dele Se você quer alterar preço Eu uso muito Essa relação Eu venho aqui em produtos Vejo qual produto Que necessariamente Eu quero dar uma olhada Vamos supor que é o frango Clico no frango E olho os preços Aqui em cada cidade Por exemplo Para a Lamoça O preço disso aqui Está R$2,76 Lá em Barboursville O preço está R$2,85 Eu poderia alterar Esses preços aqui Está vendo galera Poderia alterar Esses preços aqui Não vou fazer Não é necessário Mas é só Para vocês verem Como que essa tela aqui Também é muito útil Aqui são todas as firmas De cada corporação Não tem muito segredo Se alguma corporação Estiver vendendo alguma firma Você pode ver por aqui Isso aqui também é interessante Você pode ver quais empresas Por exemplo Eu clico lá em todo Todo também Eu posso ver qual empresa Por exemplo Está mexendo com e-commerce Ou video share Ou coisas desse tipo Isso aqui é bem interessante Para quando você vai Filtrar coisas de internet Ah eu quero entrar No ramo de internet Mas não sei qual ramo Que entrar Deixa eu ver quem está Usando o que aqui Essa tela aqui Também pode ser bem útil Essa parte financeira aqui É meio que aqueles balanços Lá que eu mostrei para vocês Eu acabo não usando muito Porque eu acabo sempre Vindo exatamente Com esse caminho Que eu acabei de fazer É o caminho que eu costumo fazer Mas isso aqui é meio que um atalho Para você ver aquilo lá Você pode ter da corporação E sua declaração de renda total Beleza galera Aqui Pessoas Você vai ver cada uma das pessoas Que estão disponíveis Aqui dentro do jogo É bem interessante Que tem um sumário Por exemplo De todas as empresas E todas as pessoas Quanto dinheiro que elas têm E tudo mais Por incrível que pareça O objetivo desse jogo É você ser o homem mais rico do mundo Eu acabo não olhando muito isso Mas é isso Então no sumário Aqui dá para você ver Todo mundo Na riqueza exatamente Quanto de dinheiro Cada pessoa tem Se eles têm parte De algumas empresas Por exemplo O Bruno Carvalho Essa Essa Annie Power Ela tem 2% Do Bruno Carvalho Que a empresa Bruno Carvalho Ela é CEO de lá E ela também tem 2% Das ações de lá Então é interessante saber isso Mas os pontos mais interessantes Saber aqui galera É isso aqui Expertise Cada pessoa aqui Ela tem expertise diferentes Isso aqui pode te influenciar muito Por exemplo A Dorian E. White Aqui Ela tem 20 em varejo Isso aqui só vai até 100 Ela tem 60 pontos em indústria 40 pontos em pesquisa e desenvolvimento E 60 pontos de especialização em cosmético Ou seja Se eu quiser abrir lá Algumas fábricas Para produzir produtos de cosmético Ela poderia ser um ótimo CEO Caso eu faça uma subsidiária Ou ela poderia ser um ótimo CTO Acho que é o tecnológico lá Caso eu simplesmente queira Eu queira controlar essa empresa Mas queira ela A expertise dela para mim Então é isso Ops Cliquei com o botão direito aqui Eu faço muito isso Então essa parte aqui de pessoas É bem interessante Claro Metas É quando você tem objetivos Score É o quanto de score você está fazendo Isso aqui eu vou pular Isso aqui são as 100 pessoas Mais ricas do mundo Por exemplo O William H. Gates 3 aqui tem 63 bilhões Nós não temos isso tudo Tem os bilionários locais As pessoas mais influentes Tudo demais Então dá para você ver aqui Isso aqui não interessa muito Mas aqui a coisa interessa demais Guia do produtor galera Aqui está classificado Tudo por categorias Por exemplo Eu quero trabalhar com produtos De computadores Computador diferente Eu quero saber como que eu monto Um desktop Bom O desktop Você precisa ir lá na fábrica E ter uma entrada de CPU É uma unidade de CPU Uma unidade de componente eletrônico Uma unidade de aço Você vai produzir um desktop E mais ainda galera Mais informação aqui A qualidade desse produto Dos computadores É determinada 68% pela tecnologia da produção Então quanto você pesquisou De tecnologia de produção Vai influenciar demais Na qualidade dos computadores E também por matéria-prima Em 32% Já o notebook Aliás a impressora por exemplo Ela é 75% Em técnica de produção Eu falo técnica Eu acabo falando Mas é tecnologia de produção E 25% de matéria-prima Então a qualidade desses produtos aqui Se for máxima Elas influenciam somente em 25% O que mais influencia na impressora É a tecnologia de produção Então isso aqui é bem útil Caso você queira produzir certa coisa E não saiba como produzir Você vem aqui E dá uma olhada Ah drogas Deixa eu ver como que eu faço O remédio para resfriado aqui Eu preciso de minerais químicos E preciso de plástico Se eu tenho essas duas coisas Eu jogo dentro de uma fábrica E eu consigo trazer isso aqui Pronto Fechou Rapidinho isso aqui Guia do fazendeiro Existem alguns produtos Existem alguns produtos Que você tem que fazer dentro da fazenda E aqui vem o guia para você Por exemplo Se eu quiser plantar cana-de-açúcar Aliás Se eu plantar cana-de-açúcar O que ela produz? Ela produz isso aqui Açúcar Esse conceito Isso aqui produz açúcar Já por exemplo O trigo Também é em agosto e abril Mas o cacau Por exemplo É abril e outubro Então isso aqui é coisa importante Você saber E a outra coisa importante Você saber É das livestock Os produtos vivos Animais A pecuária Vamos dizer assim Que também é na fazenda Que acontece Se eu tiver gado Eu posso produzir carne Leite puro Não é o leite engarrafado De venda É o leite puro E couro Por exemplo Do gado Eu posso produzir essas coisas Eu tenho que selecionar uma delas Mas eu posso produzir Qualquer uma dessas três coisas Já dos frangos Eu posso produzir carne de frango e ovo Dos suínos Eu posso produzir carne de porco e couro E dos caprinos Carne de ovelha Lã ou couro Cada uma dessas coisas É produto para alguma coisa E uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda Se eu clicar em cima de um dessas coisas Por exemplo aqui Vai para algum produto que usa isso Se eu quiser saber quais produtos mais utilizam lã É só ir clicando aqui E daí eu tenho uma noção Do que eu posso trabalhar Por exemplo Se eu estiver na área alimentícia É muito fácil É muito simples Eu pular também para a área aqui De vestimentos Porque aqui tem a meia Na verdade a meia é calçado E o suéter que é vestimento Então combinar A área alimentícia Que eu vou ter que produzir todas essas coisas Com vestimentas Ou calçados Faz sentido É bom ter isso em mente Então o guia do fazendeiro é isso Já mostrei para vocês O guia do gerente Eu confesso que eu nunca utilizei isso aqui Eu não tenho a mínima ideia Mas se não me engano Ela traz informações sobre cada um dos Das coisas lá Das fazendas Das empresas Das warehouses E tudo mais Talvez a gente passe por isso aqui Em algum momento Mas não agora Quando nós só falarmos De fábricas Lojas de varejo Coisas desse tipo Cidades galera Aqui também tem informação Para um caramba Eu confesso que eu não sei Todas essas informações aqui Mas o importante você saber aqui é Para cada uma das cidades Eu tenho Um zilhão de informação Aqui Por exemplo No gráfico 1 Quantidade de população Crescimento populacional Etc etc No gráfico 2 O índice de qualidade de vida A média salarial E tudo mais E assim sucessivamente Então se você precisa De alguma informação Da cidade O que você faz É vir aqui nessa parte Da cidade E olhar Cada uma das informações Tem coisa aqui Que é bem importante Por exemplo Eu sei Clicando aqui em qualidade de vida Que no lugar Que a educação é maior Por exemplo Aqui em Alamoça É só dois pontos de educação A educação é bem baixa 1.3 aqui E 5 aqui Eu sei Eu sei Que quanto maior a educação Por exemplo Maior É o nível técnico Das pessoas O que isso significa Se eu estiver pesquisando Tecnologia É interessante Que eu abra Minhas 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 Meus lugares De pesquisa e desenvolvimento Nesses lugares Que tem a educação Mais desenvolvida Então isso é uma das coisas Que afeta Mas não é só isso Tem um monte de outras coisas Que afetam aqui também Uma outra informação Que é bem importante De você saber Aqui no gráfico 1 Sempre tem o suprimento E demanda O índice de suprimento E demanda de escritórios O índice de suprimento E demanda de casas Por que é importante Saber isso aqui Porque isso aqui Vai determinar Por exemplo Se você estiver Trabalhando no ramo civil Se você estiver Trabalhando na construção civil Você tem que saber Onde está precisando De cada coisa Então ok Dito isso Vamos para a nação Isso aqui galera Isso aqui Isso aqui Manda muito Quando você vai fundar Cidades Coisas desse tipo Eu confesso que isso aqui É um lugar que eu nunca Explorei muito Então eu vou pular Aqui tem os partidos Políticos que existem Você pode formar O seu partido Você pode doar dinheiro Para algum dos partidos Então isso tudo aqui Você consegue fazer Mas eu também Nunca mexi muito nisso Então vamos pular Ações financeiras Aqui galera É exatamente isso Todo tipo de ações financeiras Você consegue fazer aqui Por exemplo Se tivesse um banco Já fundado aqui Eu poderia pegar Dinheiro desse banco Ou depositar dinheiro Nesse banco Para render juros Dinheiro da poupança Vamos dizer assim Aqui é emissão de títulos Eu posso emitir vários títulos Aqui nesse momento Por exemplo Eu posso emitir Quantos? Sei lá quantos títulos aqui Mas vários títulos E aqui a quantidade de anos Para eu pagar esse título Aqui eu ajusto o dividendo Da minha empresa Ah eu quero que minha empresa Pague 10% do dividendo É só colocar aqui Confirmar Então quem tem minhas ações Recebe 10% do meu lucro Anualmente Especial do dividendo Eu não tenho a mínima ideia O que é isso Eu não tenho a mínima ideia O que é isso Eu acho que isso aqui é novo Sinceramente Eu acho que isso aqui é novo Posso queimar a caixa Não tenho a mínima ideia galera Depois eu tenho que olhar Isso aqui com calma Eu não sei o que são Esses dividendos especiais Aqui não Talvez é uma forma De tirar dinheiro Imediatamente da empresa Alguma coisa assim Ah eu vou pagar agora E não no final do ano Talvez seja isso Isso aqui é para você fazer IPO A minha empresa Ela já fez o IPO Então aqui é só Se eu quiser Lançar mais ações no mercado Você pode lançar mais ações Ou menos ações Oh crap Então é isso Mas por exemplo O Kelson Ele nunca fez IPO Então isso aqui seria O primeiro IPO dele Também poderia lançar ações dele No mercado Eu não gosto Eu não costumo Fazer IPOs E tudo mais Enfim E aqui para acertar Subsidiária Eu escolho a cor dela aqui Escolho o logo Escolho o nome Quantidade de dinheiro Que eu vou colocar nela E clico aqui Para colocar uma nova Subsidiária Tá galera Mercado de ações Mas isso aqui galera Tem tanta Na verdade não tem tanta coisa Mas eu quero fazer Um vídeo separado Sobre o mercado de ações Mas passando rapidamente aqui Quando você clica em mercado de ações Mostra todas as empresas Que tem as ações públicas Que você consegue comprar Aí aqui estão todas as informações Sobre ações Por exemplo PL, preço Quantidade de ações E tudo mais Quantidade de dividendo Retorno por dividendo Etc E a quantidade que está De ações que está pública Por exemplo Aqui no Caio Tem 66% Das ações dele Está em público São 1.200.000 Ações Já 600.000 Ações Esse cara Esse cara Que controla 600.000 Ações Tem 36% Dessa empresa Eu poderia comprar Aqui tanto Com o meu personagem Quanto com a minha empresa Quanto as minhas subsidiárias Ações desse cara Se eu clicar aqui Em comprar Etc Enfim É isso Não tem muito segredo De fazer aqui Bond markets Isso aqui Eu vou ter que fazer Mais pra frente Mas aqui Onde estão citados Todos os títulos Inclusive os títulos De empresas Bem como Os títulos Do tesouro nacional Se você quiser investir Dinheiro aqui No tesouro nacional Vamos supor aqui Que a minha empresa Ela vai investir 10 milhões De títulos No tesouro nacional Então vou comprar Isso aqui Então agora O AK Corp Tem 20 mil unidades Do tesouro nacional Isso aqui Aliás 2 milhões É investir 2 milhões Eu acho Sei lá Talvez eu tenha feito Alguma caquinha aqui Mas é isso Então tesouro nacional E algumas outras empresas Se elas emitirem título Vem aqui pra corporação O município também Pode emitir título Vem pra cá E assim sucessivamente Galera Aqui galera Vai me mostrar Quais empresas Estão trabalhando Com quais tipos de software Isso aqui é um jeito bom Caso você queira entrar No mercado de software Você pode ver Qual empresa Trabalhando com qual software Em qual cidade É como se fosse Essa parte aqui De produtos Mas focada pra software Inclusive é exatamente isso E aqui em digital Em digital guide Ele é tipo Guia do produtor aqui Mas também pra área digital Por exemplo Se eu quiser fazer softwares Se eu quiser fazer um software De office Como se fosse lá O office 2000 Sei lá Alguma coisa assim Aqui tá tudo Que eu preciso saber Do office Eu tenho que ter Database Tech Tem que ter office features E daí eu consigo lançar Esses produtos aqui E os produtos que tem São database software Presentation software Spreadsheet software E o outro processo Mas por exemplo Sistema operacional Cadê? Aqui Aqui O sistema operacional Só tem sistema operacional Não tem mais de um tipo De sistema operacional Certo? Então basicamente é isso E aqui também É o guia de internet Caso eu queira entrar Em alguma parte da internet Eu venho aqui Por exemplo Ah eu quero montar Um site de busca Um search engine Então eu preciso De ter core search E preciso de ter Image search O peso dessas coisas Na qualidade do meu serviço É core search O peso é bem maior Do que image search É bem maior Tipo dobro E aqui tá a quantidade De tecnologia requerida Pra eu conseguir fundar Essa coisa Que é o total De tecnologia que eu teria Que é meio que a média Dessas duas coisas A maior tecnologia Que existe no mundo E a tecnologia Que requer Pra que eu consiga Começar a prover Esse serviço Preciso de 10 Tecnologias na média Galera Um vídeo bem longo Mas acho que o que eu queria Falar pra vocês Era isso Então galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Pedindo por mais episódios Se você Acha que eu esqueci De alguma coisa De alguma informação Que você considera importante Deixa aí nos comentários Que eu posso também Trazer mais um vídeo Falando sobre essas informações Ah galera Uma coisa muito importante Que eu não disse Esse maisinho aqui É bem importante Porque quando você clica aqui Você vê a inflação A taxa de desemprego Da cidade A média salarial Como que tá o estado Econômico da cidade O crescimento do PIB E tudo mais Então isso aqui É uma informação Bem importante Pra você tomar decisões Também acabei Não contando Nem sei se você tá conseguindo ver Mas abra Clica nos maizinhos aqui Veja que informação Que tem aqui Que pode ser interessante Pra você alavancar Sua empresa Achar que é a hora De alavancar a empresa Ou não E coisas desse tipo Tudo bem? Meu nome é o Waka Galera Muito obrigado Por ter me assistido Espero vê-lo em breve Aquele abraço do Waka E tchau, tchau Tchau